Quem não dorme, não cresce. Lembra que as nossas avós falavam isso? Vai dormir, vai dormir cedo, porque quem não dorme, não cresce. Será que elas estavam com razão? Será que isso é verdade? Vou explicar para vocês nesse vídeo agora. Você está no canal do Toele Brasileiro, Otorrino e Médico do Sono, e ainda muito relacionado a esse tema, tem um outro, distúrbio do ritmo do sono. Você já ouviu falar de ritmo do sono? O que é isso? Fica até o final que eu vou explicar para você. Primeira coisa que eu vou falar para você. Realmente, as nossas avós estavam com razão. Quem não dorme, não cresce. E por quê? Vamos lá. O sono normal tem algumas características. Você tem que ter, para dizer que você tem um sono normal, uma quantidade boa de sono, uma qualidade boa de sono e um ritmo bom de sono. Se você tiver essas três características, você vai fazer com que a função do sono, a fisiologia do sono seja respeitada. E uma das funções do sono é justamente promover o desenvolvimento. Quer você crescer com o passar da idade, quer, no adulto, ganhar massa muscular e crescer. Por exemplo, como quem vai para a academia, falar, eu vou para a academia malhar porque eu quero crescer. O sono tem muito a ver com isso daí. Mas, quantidade de sono. Vamos colocar uma média para o adulto jovem? Oito horas. Qualidade do sono. Você não pode ter ou não deve ter distúrbios do sono. Apneia do sono, insônia, enfim. Vários distúrbios do sono que eu não vou entrar em detalhes aqui. E ritmo do sono. É você dormir e acordar sempre na mesma hora e, de preferência, à noite. Pois é. Porque um ciclo claro, escuro, tem a ver com a nossa produção de melatonina. Com a nossa fisiologia do sono. Dormir oito horas durante o dia não é a mesma coisa de dormir oito horas durante a noite. Não vou entrar nesses detalhes. É motivo para outros vídeos que eu falo muito disso aqui. E se você gosta desse tipo de tema, já aproveita e se inscreve no nosso canal. Porque você não vai perder as novidades. Aqui eu falo de muita coisa relacionada à saúde e qualidade de vida. Não vou entrar em detalhes a respeito dessa informação. Vou no futuro até fazer um vídeo sobre isso. Se inscreva para não perder. Dormir oito horas, adulto, jovem, joia. Dormir a noite, perfeito. Dormir durante o dia não é a mesma coisa de dormir durante a noite. E eu explico para vocês futuramente que não é o tema desse vídeo. Então, durante o sono, nós produzimos alguns hormônios. Em sono profundo, sono não REM, estágio 3. Também não vou entrar em detalhes a respeito disso. Porque eu quero ser prático, direto e objetivo. Em sono profundo, nós liberamos hormônio do crescimento, GH. Quando você vai dormir sempre às 10 horas da noite e acorda sempre às 6 horas da manhã e dorme a noite inteira sem interrupção porque não tem nenhum distúrbio do sono, veja o que eu estou falando. Quantidade, qualidade e ritmo. Esse é o perfil ideal para você liberar o hormônio do crescimento e crescer. Tanto no desenvolvimento com o passar da idade, quanto se você faz um esporte. É ganhar massa muscular. É crescer, entre aspas, sua massa muscular. O hormônio do crescimento é muito influenciado pelo sono profundo. Quem não aprofunda o sono porque tem algum distúrbio do sono, por exemplo, a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Quem não aprofunda o sono dificilmente vai aproveitar todo o seu potencial de crescimento. Mas aí você me pergunta, eu tenho tantos anos, estou com tal altura, ainda posso reverter isso e crescer mais? Sim, dependendo da fase de idade que você esteja, da fase de desenvolvimento que esteja. Se você dorme muito mal, a partir do momento que você trate o seu sono, você tem como aproveitar o seu potencial genético e crescer mais. Mas se o seu caso é o outro que eu falei aqui. Se você quer ir para a academia crescer a massa muscular, eu tenho um vídeo que eu falo especificamente para as pessoas que gostam de fazer atividade física, para as pessoas que são atletas e que querem turbinar o seu treino de uma forma natural. Esse vídeo está aqui. É só você clicar no link e se informar mais a respeito do tema. Mas suponha que, não seja o seu caso, você me fala, eu realmente estou dormindo mal, o que é que eu tenho que fazer para crescer mais? Primeiro de tudo, procure um profissional especialista. Investigue se você está dormindo na hora certa, acordando na hora certa, se você tem alguma doença do sono, se você tem a síndrome da apneia obstrutiva do sono, se você sofre de insônia, se você tem algum problema de saúde mental, trate todos esses problemas, todos esses distúrbios que possam atrapalhar o seu sono para você dormir melhor. Mas foque muito em ritmo do sono. O ritmo do sono é muito importante. O atraso de fase de sono. São pessoas que gostam de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Mas essas pessoas têm atividade cedo. Então, o sono só chega tarde da noite, mas ela acorda de manhã com o despertador e, consequentemente, fica privada do sono. Essa pessoa que vive privada do sono, ela não vai produzir hormônio do crescimento da mesma forma de uma pessoa que dorme bem, sem distúrbio de ritmo. E eu já fiz um vídeo que pode ser que a sua insônia, entre aspas, não seja insônia, seja um distúrbio de ritmo do sono. E esse vídeo está fixo aqui no primeiro comentário. Observe no primeiro comentário, tem um link, você fica e vai entender mais sobre esse tema. Não é insônia, é distúrbio do ritmo do sono. E isso pode estar atrapalhando você de crescer.